Amor Mix, né? Gerruso, não dá Radão no pus, tô brilhando intensamente Camisa de time, diamante nos meus dentes Hoje tô fluindo, mas antes com turbulência Mas Deus me mostrou o caminho repleto de riquezas Hoje fui no shopping, com bem pra dar good friend Cheio de sacola e o número da tendente Às vezes sem motivo, muitos não gostam da gente Por isso eu fogo mesmo, sou um menor bem pra frente Cê tá segurando meu cordão de ouro Me chupa num banco de couro Me pede tapa, mas sávio eu não posso ficar Eu tô no fogo sem tempo pra pensar Me deparei com o futuro num sonho maluco Que eu tive que eu enricar Fazendo rima trancado no estúdio Mas quando eu vencer eu sei quem vai tá lá E ela senta como ninguém Que ela não quer tudo que eu tenho Essa mina faz o que ela fez Mas ela senta bem Mas na base fica E só por essa noite Só por essa noite Este lá no jean Ela tá de lua e vi Quer sentar pra mim Vida louca o trajadinho Disposição Cai pro corre pra voltar mais forte Sem oitão Pega a visão Vê se não mete o loco Eu tô tomando o salvo Então desce mais uma garrafa Então desce que ela sobe a rapa Não esquece que quem tá se quebrado Sem oitão Sem oitão Sem oitão Que ela é o ponto Encontro o ponto Conto o ponto Conto o leite ela é o corpo Pronta pra entrar na mesa Minha mente ela sonha Que eu sonhava crente Que não chegaria Dessa vez não vou falar da chuca No meio da madruga Eu quero ver meus trutos Em outro patamar Em outro patamar Que eu cansei De tomar sol e chuva Na rua na luta Na esperança de que Um dia chegar Que um dia chegar Hoje mãe Vida tá mudada E talismã Sou da minha quebrada Nas manhãs Compa eu falava E bom vivão Help lá de casa E hoje mãe Vida tá mudada E talismã Sou da minha quebrada E nas manhãs Compa eu falava E bom vivão Help lá de casa Deixa lá no gin Ela tá de Louis V Quer sentar pra mim Vida louco Traz jardim Disposição Cai pro corre Pra voltar mais forte Sem oito Pega a visão Vê se não mete o lock Então toma o salvo Deste lá no gin Ela tá de Louis V Quer sentar pra mim Vida louco Traz jardim Disposição Cai pro corre Pra voltar mais forte Sem oito Pega a visão Vê se não mete o lock Então toma o salvo Prazer nesse pra cá Que eu cansei de sofrer De alegria Vou chorar Trito da GLE Tava difícil intenso Agora é só sorriso De foguete corta o vento E o tramo tá fluendo Nós foga todo dia JK e Guatrini Nós chega e saca da 6 E derruba a Louis V Gosto de viver velho No conforto do poçante Caloura eu vou de bens No mar margem bem distante Ao contrário dos que reclamam Eu agradeço Não me deixo levar por fama Mulher é dinheiro Fé nas crianças Futuro brasileiro Fé nas crianças Futuro verdadeiro Sim Perdi no Wave Quer aceitar pra mim Vida logo trás Jardim Disposição Capucol Eu vou voltar mais forte ser o teu Ramon Mix né? G Russo Não dá E aí